Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. O vídeo hoje é o sorteio da rifa, gente. Então hoje sai um ganhador aqui. Ah, gente, eu vou agradecer a todos que participaram, agradeço de coração, desejo boa sorte a todos. Eu vou relembrar aqui os prêmios, né, do kit 1, do kit 2 e aconteceu dois imprevistos aqui, gente. Vou falar de dois imprevistos que aconteceu, que infelizmente, né, essas coisas acontecem. O primeiro imprevisto foi o vasinho de fada. O original, que era a cor lilás, ele quebrou, tá? Quebrou o pescocinho aqui, então vai ser substituído pelo mesmo modelinho, só vai mudar a cor aqui, tá? Então vai ficar completinho esse kit. Esse aqui é do kit 1. E no kit 2 aconteceu outro imprevisto com a mandala, gente. Infelizmente, mandala sendo mandala, ela afungou, gente, ó. Não presta pra nada, afungou o caule todinho. E a mandala tem essa característica, infelizmente. E aqui, a questão da mandala, como que eu vou resolver? Eu vou dar o vale, né, no valor da mandala, de R$ 65,00. Quem ganhar o kit 2 pode escolher qualquer itens do catálogo, né, que tá disponível. Tendo disponível, gente, eu mando. E vou dar um brinde extra também, tá? O valor, você pode, o valor da mandala, você escolhe lá no catálogo. O valor dela tá cotado em R$ 65,00. Eu vou deixar o link aqui do vídeo original, né, da Rifa, pra quem quiser dar uma relembrada nos valores dos prêmios, tá? E aí vai fazer assim, gente. Infelizmente, eu não tenho outra pra mandar no lugar, senão eu substituiria. Mas, infelizmente, eu não tenho. Então, dessa forma que vamos resolver, tá bem? Infelizmente, é uma coisa que aconteceu. Mandala sabe como que é, bem chatinha, né? Então, aqui, vamos relembrar os prêmios do kit 1. Então, vai o vasinho de fada. Vai a Beyoncé com vaso. O prêmio aqui é a Beyoncé com vasinho, tá? Vai um vaso rosa. Bem bonitinho esse vaso, tem um tamanho ótimo. Vai a chantilly no pote 15. Ela tá bem mais bonita, viu, gente? A chantilly e a verrugas também no pote 15. Tá bem bonitinha também, cheia de verrugas já. E essa aqui lindona da Lilac Frost, gente. Tá na cuia 21. Esse aqui são os itens do kit 1, tá? Eu vou sortear esse kit aqui primeiro. E outro, o kit 2. Vou relembrar aqui, vou falar já do sorteio, como que vai ser. Aqui no kit 2, tem a pudg, que vai com o vasinho, tá? De sorvete. Aqui tem o clavato, que não vai com o vaso, tá? Só vai a muda do clavato variegata, que tá lindinha também. A mandala, infelizmente aconteceu isso, já não vai fazer parte mais do kit. Mas tem no lugar do valor da mandala, tem o vale de 65 reais. Que foi o preço que eu cotei ela no sorteio, tá? E aqui tem a Speed Bumps. Essa aqui lindinha no pote 15 também. E tem essa New Range. Eu vou deixar o nome dela aqui, que eu sempre não acerto falar o nome dela, gente. Também já tá toda bonitinha, cheia de carúnculas, tá? Ela não tava tão assim, cheia de carúnculas. Então, esses são os prêmios, gente. O sorteio eu vou ter que fazer assim, ó. O aplicativo do sorteio tá no telefone que eu tô gravando agora. Então, eu não tenho como gravar. Eu vou ter que gravar com esse aparelho aqui, que é da minha filha. Só que ele tá com probleminha no áudio. Então, eu vou ter que narrar o vídeo depois, tá? Ou nem é necessário, porque vocês vão ver tudo. Eu selecionando o aplicativo, abrindo e pondo pra sortear, tá bem? Então, eu vou ter que gravar com esse aparelho aqui. Então, o videozinho depois eu vou integrar aqui nesse daqui, tá? Eu não sei como que eu vou fazer. Se eu vou ter como colocar ele aqui do lado. Eu acho que tem sim. E aí a gente vai fazer o sorteio, tá bem? E é isso. E agora, gente, eu vou abrir o aplicativo aqui que vai sortear a nossa rifa. Ó, o aplicativo é o Sorteio Fácil. Ele vai abrir aqui. Esse aplicativo, ele tem propaganda. Eu vou fechar aqui, tá? Vou selecionar a cartela da rifa agora. Vou visualizar. Nessa parte aqui também, gente, tem anúncio. Vou dar um tempinho aqui pra fechar. Fechou. E aqui, vamos lá agora. Aqui, ó. Esses verdes são todos os números que foram vendidos, tá? Eu disponibilizei 500 números. Não vendi tudo, né, gente? Mas, infelizmente, a gente consegue vender tudo mesmo, tá? Mas vamos lá sortear. Eu vou sortear somente os números que foram pagos, tá? Então, não há risco de sair número aqui que não foi pago, tá? Somente os verdinhos aí que foram pagos. Ó, vou selecionar aqui pra sortear. E vou colocar a opção aqui em cima, somente pagos. Tá? Somente pagos. Ó, abri aqui só pra ver, tá? Que tinha pagamento pendente, essas coisas. Mas é o que foi pago que eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou agora apertar aqui pra selecionar. E vai sortear. Vamos lá. Pronto. Pronto. Já sorteou aqui, gente. Numa rodada só, ele já sorteou o prêmio 1 e o prêmio 2. O prêmio 1 saiu pro Rafael Oliveira com o número 324. Eu vou deixar aqui o print da tela aqui, direitinho, pra vocês verem. E o prêmio 2 saiu pra Esther Nunes Dalva. É número 241. Vou deixar aqui pra vocês verem direitinho, tá? Então, foi esse, gente. O resultado do sorteio da rifa. Voltando aqui, gente. Pra concluir o vídeo do sorteio. Eu agradeço de coração a todos que participaram. Muito obrigada mesmo, tá? Parabéns aos ganhadores. Quem ganhou o prêmio 1 foi o Rafael Oliveira. Eu vou deixar aqui, gente, o resultado do sorteio, tá? E o prêmio 2, quem ganhou foi a Esther Nunes, tá? Ambos, se tiver vendo o vídeo, já entre em contato aí. Me manda os dados pra envio, tá bem? Mas eu vou chamar vocês também. E parabéns mesmo aos ganhadores e quem participou, gente. Muito obrigada de coração. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu não tenha ficado nenhuma dúvida aí no sorteio, tá? Eu achei que o aplicativo ia sortear um prêmio e depois o outro. Mas ele já sorteou os dois prêmios em uma rodada só, tá bem? O resultado foi esse aqui, gente, tá bem? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí de vocês. Mas qualquer coisa, eu tô por aqui, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo!